Oi pessoal, aqui eu tô, meu canal aqui ele tá com quatro mil horas, pessoal, e tem uns inscritos, mais de dois mil inscritos, pessoal, verificação em duas etapas, pessoal, agora eu vou pedir, chegou a ver, eu vou pedir meu, inscrever novamente no meu canal, que eu fiz esse procedimento aí, aí postei coisa do, com direitos autorais, aí foi negado minha monetização, pessoal. Eu tenho um problema de AVC, isso que é na compreensão de tudo, pessoal, aí eu vou gravar esse momento aqui, pessoal, que eu vou me inscrever no, no, vou pedir novamente, ó, escreva, se inscreva novamente, né, vou escrever novamente no, 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 no YouTube, pessoal, vou, vou entrar na parceria do YouTube aqui, pessoal, Pessoal, quando essas letrinhas aqui, esses tranguinhos verdes aqui, tudo verde aqui, pessoal, quatro mil horas de vídeos assistidos, pessoal, e aqui tem o aviso ativo, pessoal, mas foi o primeiro aviso, não tem problema não, segundo dia até que a pessoa vai, não pode mais, tem que esperar noventa dias pra poder expirar o aviso, pessoal. E aí, pessoal, eu vou apertar aqui, escrever novamente, mas aí você consegue, quando eu, quando eu vou fazer esse vídeo aqui, eu vou, não sei quanto depois vai demorar pra receber o resultado, eu vou tornar a fazer outro vídeo aqui, pessoal, pessoal, para confirmar se foi aprovado meu, 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 meu canal, né, valeu, pedi, me espera aí, pessoal, tá aí, pedi aí, inscrição, tá aí, análise, pessoal, Vou esperar um pouco aí, pessoal, vou fazer outro vídeo aí, para informar se você, aqui, ó, analisaremos seu canal, enviaremos nossa decisão por e-mail, até um mês, até um mês, pessoal, só que aí, vamos ver, daqui a três dias, quatro dias, chega o meu aviso aí, e eu vou fazer outro vídeo aí, para explicar a vocês melhor, valeu. Oi, pessoal, é isso aí, pessoal, eu, eu, agora, estou com a parceria com o YouTube, meu canal foi aprovado agora na monetização, pessoal, pessoal, eu falei, eu gravei um vídeo ontem, aí só demorou um dia e pouco, pessoal, para quem está iniciando agora, pessoal, ele falou até um mês, mas só demorou um dia para chegar a minha notificação aqui, ó, vou ler aqui a notificação, Bem-vindos ao programa de parceria, parabéns, sua inscrição foi aceita no programa de parceria do YouTube, agora você poderá gerar receita com o seu canal, é isso aí, pessoal, eu gosto de postar uns vídeos mesmo, aí, se você quer alguma coisinha também é bom, né, e a pessoa vai monetizando os vídeos e vai gerando receita aí, pessoal, quem está iniciando agora, pessoal, dá um conselho, não desiste não, que eu, dá um pouco de trabalho mesmo, desde que eu moro aqui no sertão, mas, graças a Deus, eu consegui 4 mil horas de vídeo já assistido, e os mil inscritos, e umas coisinhas básicas aí, pessoal, mas é simples, valeu, inscreva no canalzinho, me dá uma força aí, valeu.